Aí guys, acabei de depositar aqui no csgo.net, entrou a bagatela de 1168 dólares, usando o cupom GODI, é claro, que me deu 40% de bônus no depósito. Ou seja, eu depositei o valor de 840 dólares, com os 40% de bônus, chegamos ao valor de 1168 dólares. Eu tô passando meio mal, guys, acho que eu comi alguma coisa que não bateu bem, eu quero muito gravar esse vídeo aqui pra vocês. E esse vídeo basicamente vai ser tentando conseguir a Alp Dragon Lore. Porém, a gente não vai tentar pegar ela com muita porcentagem, a gente vai tentar pegar ela na base do 1%. Podia vir de primeira, né? Essa Alp Dragon Lore vale nada mais nada menos que 5 mil dólares, na base do 1%. Negativo. Mano, eu vou dá-lhe agora, tá? 11% de chance de 800 dólares virar 5 mil. Foi. Puta que pariu! Obrigado, meu Deus! Nossa Senhora, parou. Não tô mais passando mal, não. Não tô mais passando mal, não. Não tô, não tô, não tô. Caralho! Tô pegando ela aqui, ó. É o item mais caro, não. Eu já peguei a Hal. A Hal foi... Ih, ocorreu um erro ao pegar o item? Não, não. Erro nenhum, não. Esquece, papi. Tu esquece. Essa Alp aqui já é minha, irmão. Pode guardar ela aqui pra mim. Eu acho que é porque é um item tão caro, velho. É tão caro que não tem no momento pra tirar. Mano, uma Alp Dragon Lore de 5 mil dólares. Provavelmente... Vamos ver no buff. Ó, 5 mil dólares. Ela provavelmente vai vir ou testada em campo ou Minimalware. Acredito eu que testada em campo, porque Minimalware já foge quase 2 mil dólares do valor. Então, acredito eu que ela venha testada em campo. Mas, velho, essa Alp é magnífica. Pior que eu tava passando mal, meu. Ainda tô passando mal, velho. Mas muito feliz. Eu tô passando mal porque eu comi um bolinho, velho. Um... Qual é o nome? Daqui, petit gâteau. Um petit gâteau velhão que tava aqui em casa. Tava congelado. Aqueles petit gâteau de fazer no forno. Ainda tava na data de validade, mas eu comi e não bateu bem, irmão. Vou tentar, pela última vez, tentar tirar ela agora. Opa. Mano, eu vou fazer um vídeo 24 horas clicando pra pegar a Dragon Lore. Pra vocês que não conhecem a Dragon Lore, vou mostrar uma Dragon Lore dentro do jogo pra vocês agora. Essa daqui é uma Alp Dragon Lore Field Tested com float 0.30. O float 0.30 não tá nem tão bom nem tão ruim. Na verdade, tá mais pra ruim do que pra bom. Então, a Alp Dragon Lore que a gente vai pegar pode ser que esteja melhor que essa. A gente tem que contar muito com a sorte e que Deus abençoe muito a gente pra isso acontecer. Mas a verdade é que na pior da pior da pior da pior da hipótese, eles não têm a Alp Dragon Lore. Assim que eles identificarem que realmente não têm a Alp Dragon Lore pra me enviar, eles vão deixar eu pegar outra skin do mesmo valor. Pelo valor ser muito alto, 5 mil dólares, acredito eu que só vai ter skin pica. Vai ter skin pica. Mas eu, sendo bem sincero, quero focar na Dragon Lore. Eu prefiro a Dragon Lore do que pegar qualquer outra skin do CS. E quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom GOD. GOD que você ganha 40% de bônus no seu depósito. GOD que você ganha 40% de bônus no seu planeta. É��,ider. 交a no seu. Só até o último. Lançar eu sei tirar mas 10 minutiais no seu tempo no se膠. Eu sou o incomppt. Eu sei que você ganha 40% de bônus no seu atrás do mesmo. Eu sei que você ganha 40% de bônus no seu plano. Eu sei que você ganha 40% de bônus no seu tempo pra cá. Se você ganha 40% de bônus no seu marco do mesmo. E tipo 80 eu sei internet? Eu sei que o que você ganha. Eu sei o que o próximo teatro épetto a CTA. Legenda por Sônia Ruberti